E aí galera, beleza? Hoje eu venho com o vídeo, né? É... nosso amigo aqui, o Denis, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. O Denis, tá? É... ele me perguntou como colocar esse... é... mudar a hora, né? Lá do dentro do jogo, tá? É... o... o Denis, ontem na live, ele... ele falou assim que... O tempo que não consegui modificar pra ficar lento, né? O tempo lá do... que o... a hora, né? Que aparece no jogo, tá? Então, vou mostrar o jogo aqui pra vocês, ó. Nosso mapa live, tá? Beleza? E aí galera que não é inscrito aí no canal, pode se inscrever aí, tá? Beleza? Vou esperar que é o início aqui, tá, gente? Carregar. Então, ó... deixa eu carregar aqui o jogo, tá? Pronto, vou carregar aqui o mapa live. Tá, aqui nós estamos no mapa live, tá, gente? Então, vamos mostrar pra vocês. Ó, como vocês podem ver aqui, tá... 12h13, tá? 12h13min. Aqui tá no horário normal, tá, gente? Então, depois a gente vai... vou alterar lá a hora pra vocês verem. Então, vamos dar uma volta aqui, ó. No caminhão. Deixa eu só desligar os faróis aqui, né? Que não precisa, ó. Você já viu ali, ó, que a pulou, tá? Tá 12h14min. Vamos dar só uma voltinha aqui. Então, a hora tá muito... tá... Fica pulando muito rápido, né? O nosso amigo Denis lá, ele perguntou, né? Por causa disso, tá? Ó, 15h ali já. Tá bom? Deixa eu fazer a volta aqui. Ó, já pulou lá pra 16h, tá? Então, aqui passa muito rápido a hora aqui, tá? Ó, 17h, tá bom? Então... O nosso amigo Denis perguntou aí como nós... Como nós tá podendo alterar essa hora, ó. Já pulou ali pra 19h, né? Ó, 20h, 21h. Tá aí, eu bati no caminhão ali porque eu quis mesmo, né? Tá, então como vocês podem ver... Só vou esperar o caminhão passar aqui, tá? Não problema. Aí, eu vou deixar o caminhão aqui, ó. Já pulou ali pra 28h, tá? Então, tá passando assim, ó. Como se fosse o segundo, tá? Vamos entrar aqui, ó. Ó, 12h30 já. Então, eu vou sair daqui do jogo e vou mostrar o editor, tá, gente? Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Abrir o... Antes de você abrir o... Aqui o editor, eu aconselho vocês a fazerem um backup, ó. Do seu mapa, tá? Opa. Tem que abrir aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Faz um backup, tá? Aqui do map, tá? E se você não conseguir acertar lá... Aí depois vocês voltam, tá? Então, aqui foi o nosso amigo Denis, tá? Acho que ele é da Bolívia, né? É... Bolívia. Bolívia, o peru, né? Que ele perguntou aí. Nosso amigo Denis, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Vocês fazem o backup lá do mapa primeiro, ó. É o map, tá? Peguei a rastacinha, ó. Pra área de trabalho, tá bom? Não vou fazer porque eu já fiz o backup, tá, gente? Então, como vocês viram lá, o horário tá... Ele pula muito rápido ali os... Os minutos, né? E... E a hora também ele pula muito rápido. Então, vamos aqui no editor, ó. Vamos entrar no editor. Ah, é um vídeo bem rápido, viu, gente? Eu vou mostrar pra vocês. Vou carregar aqui o editor. E aí, você vem aqui, ó. É, tem um sol, ó. Você vem aqui, ó. Ele junta o sol em settings. Aqui em cima, ó. Você está vendo ali que está 19, tá? Ó, 19. E aqui está 3 cidade. Então, vamos alterar esse aqui, tá? Aqui, ó. Você aí coloca... Eu coloquei... Assim, galera. Eu coloquei 1. Ó, coloquei 1 de espaço, tá? E deixei 0, 0, 0. 4... É... 5, 0 ali, tá, gente? Mas eu tenho que ter espaço. Tem espaço, ó. Tem espaço aqui, ó. Do 1 para o 0, 0, tá bom? Aí, depois, se eu abrir aqui e abrir o editor, esses zeros não estavam, tá? Então, eu acredito que se deixando aqui sem o seu 0, funciona também, tá bom? Eu vou deixar aqui com o 0, 0, tá? 5, 0, 0 ali. Aqui, você faz o mesmo processo, ó. Coloca 1, dá espaço. Coloca 0, 0, 0, 0. 5, 0, tá, gente? Um espaço, tá bom? Aí, você pode fechar aqui, ó. E você vem aqui, ó. E salva o seu mapa. Salvou o mapa? Pronto. Vamos aqui primeiro, ó. Vamos aqui pegar o nosso mapa, ó. E nós salvamos, tá? Vamos aqui, ó. Aqui é o mapa live. Tá? Tem o mapa live aí em cima, ó. A pasta e o arquivo embaixo, MBD, tá? Vamos copiar. Vamos aqui, ó. Na pasta base. E vamos jogar ele aqui pra dentro, tá? Ctrl V. Pronto. Agora, vamos voltar lá pra aqui, ó. Vamos pôr pra dentro do jogo, tá, gente? De novo. Deixa eu só baixar o volume aqui. Eu acho que o... O volume aqui tá... O volume do jogo aqui tá muito alto, né? Pronto. Vamos pôr esse início aqui. Lembrando que eu joguei pra dentro do mapa, tá? Se você quiser fazer o mod separado ali do seu mapa, pode fazer. Vamos abrir aqui, ó. Ó, tá 12h30 ali. Eu vou pular o horário. Vamos pular o horário assim. O que que eu posso pular? Tá. Ó, vocês podem ver aí. Tá 12h30. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Então, vamos... Nós vamos andar aqui com o caminhão. Ó, tá vendo? Ainda não pulou os... Como fosse os minutos ali, né? Que é a hora e os minutos, tá? Então, vamos aqui. Opa, parei que eu entrei no lugar errado aqui, tá, gente? Vamos ir pra aqui, ó. Agora sim, ó. Ela apurou, ó. É 12h31, tá? Quando ela chegar lá na frente... Mais na frente, ele vai... Ele pula pra 12h32. Só que demora, tá vendo? Você tá vendo que tá demorando, ó. Ó, tá 12h31 ainda. Ó, o tanto que nós já andou, né? Ele fica pulando ali os... Por exemplo, os minutos rápido demais, tá, gente? A hora rápida. Ó, o tanto que nós estamos andando ainda, ó. É 12h31. Ó, ele pediu pra nós passar direto a balança, ó. Tá vendo? Ó, agora pulou pra 12h32. Então, eu vou levar a multa aqui, por causa do radar. Então, o segundo ali, tá como se... É... Por escala real, né? Por escala real. Por exemplo, o... Tem que ser... 60 segundos, né? 60 segundos? Isso. Então, aqui tá como se fosse isso, ó. Acredito que mais na frente aqui, que ele vai pular pra 33, tá? 12h33. Tá, então não tá aquela velocidade rápida, tá, gente? Ó. Ó, 12h33. Bom, vamos aqui, ó. Aqui o nosso carro pegando fogo aí, ó. A batida do carro, né? Como é que aqui é o nosso mapa live, tá? Ó, tá demorando ainda, tá vendo? O relógio lá. A hora, né? Eu vou equipar a câmera de dentro, tá? Tá. Vamos pra câmera de cima aqui. Ó, 12h34. Tá bom, galera? Eu vou... Aqui, eu vou dar um par... Eu vou chegar até... Eu vou até ali na cidade de paraíso, tá? Vamos até lá pra vocês verem. Então, é... A hora ali, ó. Não passa rapidinho, tá, gente? Então, o nosso amigo deles aí... Acho que é da Bolívia, ele. Acho que ele é da Bolívia. É... Perguntou, né? Fui em outras lives. Onde está a mesma coisa. Ele falou que não conseguiu, tá? É... Tá modificando aí, né? Os arquivos que ele não sabia. Tá? Então, eu tô trazendo esse vídeo aqui, galera. É extra aqui, rapidinho, né? Só pra mostrar pra vocês, tá bom? Eu só... Eu só tô mais próximo a ler, tá? Vamos... 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 Vamos parar aqui na empresa, tá? Ó... Vem lá. Agora é 12h35 ainda, tá? Nós já chegamos na cidade, tá, gente? Então... É... Vocês viram aí que não... Os minutos ali não correu rápido. A hora, né? Entendeu? Então, isso é muito bacana aqui, tá, galera? Então... Vou sair na por aqui, ó. Vou tirar um print aqui da nossa... Nosso caminhão, né? Pronto. E assim, galera. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Deixa o seu like, tranquila. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu só explicar o ramo, né? Vou só pedir aqui. É... Aqui, galera. Lembrando que é... Esse aqui é por ser o mapa, tá? Pra mods... Pra você fazer mods aí de outros mapas... Eu não sei... Eu não sei te dizer se vai... Funcionar o mesmo processo. Porque tem que abrir aqui o arquivo, né? E salvar. É... Essa alteração aqui... Modifica... Aonde? Dentro do... Aqui do mapa, né? Os arquivos aqui do... Do mapa lá. Como vocês viram, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Eu coloquei lá pra vocês. É... Ó... Vocês viram aqui que eu coloquei aqui. Coloquei... Um... Dê espaço. Coloquei cinco zero... Zero ali, né? Então, ó... Tá vendo? Zero saiu. Então, acredite que só vocês colocando um aqui, ó... Vai funcionar a mesma coisa, tá bom? Vocês fazem o teste aí, tranquila? Valeu, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Até mais.